O que? Ando viajando na viagem de fugir com você Vivo preparando uma viagem pra desaparecer Fico viajando na viagem sem sair do lugar Ando viajando na viagem de viver pra te amar Meu amor, quem sabe a gente vai Dar uma volta na esquina e sonhar com Paris Ou viver um sonho a beira-mar Zarpar para as antigas como a ilha de amor Aterrissar na lua e ver que o sol pra nós jamais vai se pôr Aterrissar na viagem de fugir com você Ando me ligando nessa pilha de voar com você Vivo alimentando essa loucura pra não enlouquecer Não vou descolar desse desejo de colar com você Tudo porque ando viajando em viajar com você Ando viajando na viagem de fugir com você Vivo preparando uma viagem pra desaparecer Seguindo viajando na viagem sem sair do lugar Ando viajando na viagem de viver pra te amar Meu amor, quem sabe a gente vai Dar uma volta na esquina e sonhar com Paris Ou viver um sonho a beira-mar Zarpar para as antigas como a ilha de amor Aterrissar na lua e ver que o sol pra nós jamais vai se pôr Zarpar para as antigas como a ilha de amor Aterrissar na lua e ver que o sol pra nós jamais vai se pôr Zarpar para as antigas como a ilha de amor Aterrissar na lua e ver que o sol pra nós jamais vai se pôr Não vai Vamos embora E, bem, queria dizer que eu já, ao longo desse tempo todo, convivi com muitos artistas bacanas Que me ensinaram muito, muitos músicos, muitos artistas Mas, sem dúvida, acho que tem um que é especial Que é meu primeiro convidado da noite Acho que muito do que eu sou hoje Acho que eu devo a ele Que me pegou, pequeno moleque, me levou aí pelos palcos do mundo Me lembro que meu pai e minha mãe foram no aeroporto Recomendar, toma conta do meu filho E queria que vocês recebessem com muito carinho Eu estou muito orgulhoso Gilberto Gil 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 Gilberto Gil